A queima de alho foi preparada pela comitiva Edidane Barbosa, que com muito capricho separou um cardápio recheado para receber os produtores da nossa região. Organizado com muito carinho, agora nós já estamos preparando para servir o pessoal que vem para almoçar, para saborear as delícias da comida tropeira, comida dos boiadeiros de antigamente, que é a queima do alho. O evento representa as comitivas que antigamente, durante os trabalhos, preparavam a comida para os boiadeiros. E era o cheiro do alho que mostrava o caminho para se reunirem. Quando os boiadeiros tocavam boiada no estradão, no lombo de cavalo, de burros, que não tinha asfalto, não tinha caminhão, ia sempre a comitiva para preparar a comida dos boiadeiros. E chegando no ponto de pouso, eles sentiam o cheiro do alho fritando, aí diziam, fulano já está queimando o alho. Isso aí que nasceu a tradição, o nome, queima do alho. A origem da queima do alho é isso. E o que nós preparamos aqui hoje? Costela, leitoa no fogo de chão, arroz carreteiro, feijão tropeiro, feijão gordo, a farofa de giló com abobrinha. Hoje essa tradição se mantém, mas um objetivo diferente, o de reunir as pessoas em um momento de lazer e interação.